Fala galera, beleza? Aqui o Batman, como sempre, com essa cara de emo fudido do caralho Lembrando que eu não sou emo, tá? Eu só gosto do meu cabelo grande, porque eu tenho um orelhão do caralho Calma aí que eu vou pegar minha identidade pra vocês verem como que era eu de cabelo pequeno Esse... Esse era eu com cabelo curto Então, não me chamem de emo, por favor Ali eu também estava acima do peso, né? Na época que eu não assistia anime, eu focava minha vida inteira só pra comer Então galera, hoje eu vou falar sobre um cara que... O cara é muito louco, mano O cara, ele precisa ser parado de todas as formas possíveis, mano Pra quem não conhece, ele faz vídeos zoando, tá ligado? Anime e tudo Só que do jeito dele O cara é um exemplo de otaku foda Tá ligado? Que eu quero ser no futuro O que eu vou fazer aqui hoje é mostrar o canal dele aqui pra vocês Vocês conhecem o meme Hit or Miss? Esse é o meme Hit or Miss Ele fez a versão dele e a versão dele é muito foda Eu vou pegar aqui pra gente ver, vamos lá Mano, vocês repararam que ali atrás Tá cheio de figure action Tudo de personagem feminina, das mais gostosas possíveis Aqui atrás também tem E o cara tá com uns 20 mil reais de mangá aqui, mano Tô, veio rua Parece ser Shiro, não sei Muita coisa, velho No final do vídeo ele dá aquela... Ele já c*** Aquele detergente de coco, né? Friend family Hum, vamos ver esse aqui Porque ele tá com a máscara do Goblin Slayer Esse vídeo vai ter mais de 100 idade Olha o que o canal do cara ainda tá ativo, mano O cara é muito louco, mano Não, eu preciso vencer Eu preciso vencer de novo, mano Eu não vou aguentar sem vencer de novo Porra, cabelo, fica no lugar Tá bom Opening de Renomar o Sumo Ele vai zoar isso Provavelmente ele vai tá também Com a roupa de Sumo Vai rever Tá bom Tá bom, não foi tão engraçado não Acho que foi inteligente Foi muito inteligente A inteligência desse cara O QI dele é incrível, mano Deve ser mais de 8 mil Pra quem não sabe Esse aqui é o anime da Estela, né? Seu na temporada passada Kataraku no Saiko Muito bom, velho Aí ele tá fazendo as plaquetas É plaquetas Mano, que errado, cara Que errado Errado, mas é bom Ó, se liga Tá as plaquetazinha falando com ele E ele tá como se ele fosse o góbulo branco Jô 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 Qual referência ele vai fazer com o Jô Jô Meu Deus, mano Ele fez aquilo ali Porque a música do Jô Jô Realmente parece uma música Que toca nesses lugares Taradão até na index Velho de Toru Vamos lá, desde o início Pra gente entender Ah, Mikasa Vamos lá Misaka, né? Oh, piri 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 Index Index Oh O que você fez? Oh Taiga Sakari Sakari Taiga Piri piri Ah Só o personagem Lolizinha Vídeo aleatório aqui Só cliquei Mano, é o cúmulo do errado, cara Esse é muito errado Vai fazer um chá com a calcinha dela, véi É muito bom, cara Oh, não Oh, piri Ah Hmm Yes Ah Hmm Ah Oh Oh Ah 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 Mano Mano Cara Eu só penso Imagina você ser vizinho desse cara Como que deve ser, véi O cara tá o tempo todo Oh 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 Eu não fico gritando dentro de casa, tá ligado? Eu sou um cara que geralmente fala muito baixo, muito calmo Mas imagina tu ser vizinho desse cara, mano Que louco Eu acho que, tipo, eu só conseguiria ser zoeiro desse jeito se eu tivesse com meus amigos, sei lá, véi Coisa que ele provavelmente tá ali, você vê que ele sempre tem gente ali ao redor dele Tem a Lorezinha ali e tem um cara filmando Vamos lá aqui, outro de Darling Franks Espero que esse vídeo não seja errado a ponto de me dar um strike Eu não quero perder esse vídeo de jeito nenhum, gente Vamos lá, mais um vídeo da Darling Franks Eu sou um cara que ele vai ter 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 um cara que Eu não vou rir, eu sou uma pessoa de Deus Eu sou uma pessoa correta Eu não dou risada desse tipo de coisa, entendeu Eu sou uma pessoa pura Uma pessoa como vocês Como todo mundo, entendeu Uma pessoa Cara, lê nos comentários, velho Ele já fechou aqui É o tu, é o tu Ai, ai, vamos lá Não pode rir, gente Isso é algo extremamente Errado, não podemos rir Deixa eu ver se tá com restrição de idade aqui Legal, não tá com restrição de idade Menina chance de eu perder esse vídeo Que cheguei E cheguei o filho da puta Tchego filha da puta, mata essa porra, mata ai Tchego Coitada da televisão cara, a televisão não merece isso C Kabul... Megumin Pra quem não gostar não é ter uma Megumin em casa Nem precisa um travesseiro pra fazer isso Pra quem não entendeu, a Megumin explodiu A Equ Explosion, entendeu? Vamos ver de novo Ali tá a meguminha, a meguminha é uma lola explosiva Se você cutucar demais ela, ela explode, entendeu? Nada além da verdade, o que ele mostrou realmente é verdade No anime você fala, uau, que incrível, uau, uau Mas na vida real é isso aqui, na vida real é isso Eu não ri porque isso foi nojento, cara, uau, chega É isso aí galera, se você curtiu esse vídeo, mano, não deixe de dar o like, sabe por quê? Porque eu tô fazendo esses vídeos com o meu rosto e geralmente ele tá pegando bastante like Eu percebi que eu nunca peço like Então, Oni-chan, não deixe de dar o like, Oni-chan Like, Oni-chan, se inscreva no canal também, se inscreva no canal Pra que eu possa pegar logo um caralho de um milhão de inscritos